Paulo, você vê, faz 30 anos que os tucanos governam São Paulo. Era pra gente ter um sistema de educação exemplar, era pra gente ter uma saúde exemplar. E o que a gente vê? Eles constroem estradas, são estradas maravilhosas, e entregam para as empresas privadas explorar o pedágio. Agora mesmo estão inaugurando a descida da serra lá de Caraguatatuba, uma nova pista, e vão entregar para uma empresa privada cobrar pedágio. Quem gastou dinheiro lá? O governo do Estado. Quem vai ganhar dinheiro? A empresa privada. A mesma coisa aconteceu na Ancheta Imigrantes. A Imigrantes, principalmente, foi construída, o governo construiu, e no fim ficou para a empresa privada explorar. Então, as estradas de São Paulo realmente são boas. Mas e a educação? E a saúde? E a habitação para o povo de São Paulo? Porque as pessoas não moram na estrada, as pessoas moram nos seus bairros, moram nas suas casas, precisam de escola para os seus filhos e de saúde. E isso é o principal. Então, realmente, está faltando o principal aqui no Estado de São Paulo. Para a posse errado! A CIDADE NO BRASIL